Foi localizado e preso um homem de 31 anos, foragido da justiça do estado do Espírito Santo. Ele foi encontrado após denúncias anônimas no bairro Pasto Grande, em Antônio Dias. A Gisele Ferreira traz informações sobre esse caso, ela vai falar. Nico, os militares receberam informações anônimas de que este suspeito estaria em Antônio Dias e que ele era foragido do estado do Espírito Santo. Inclusive, ele seria um dos mais procurados do estado. A denúncia indicou também que possivelmente o foragido poderia se identificar com um nome falso. Diante disso, diante de todas essas informações, os militares foram a Antônio Dias e encontraram o suspeito de 31 anos no bairro Pasto Grande. Ele tentou, na verdade, ele tentou fornecer outro nome, se passou por outro nome, mas como a polícia tinha ali o mandado de prisão contra ele, ele acabou falando o nome verdadeiro dele, confessando, né? E ele acabou preso. De acordo com a polícia, ele possui extensa ficha criminal e ainda teria uma condenação por homicídio no estado do Espírito Santo. Agora, este homem de 31 anos já está à disposição da justiça. Nico?